Atson Rodrigo Jogo aqui no ginásio poliesportivo da grande final da Taça 22 de Julho O que está aqui ao meu lado é o fixo da equipe do Infante, o Robinho Jogo difícil, jogo pegado, muitas emoções aí nesse primeiro tempo Mas vocês conseguiram sair com a vantagem É verdade, jogo muito difícil, a equipe dele muita qualificada Está dando muito trabalho, está um jogo digno de futsal mesmo, uma final mesmo Lá em cá, a gente foi feliz ali com a jogada individual de Paulistinha E conseguimos abrir o placar A gente agradece aí ao jogador Robinho da equipe do Infante Que vai voltar agora a quadro para esse segundo tempo de muitas emoções Por essa grande final entre Infante e Atlético Juazeirense Muito bem aí, portanto, o Atson Rodrigo Vamos aproveitar nesse momento agora, professor, para a sua análise Desse por enquanto Infante Atlético 1, Atlético Juazeirense 0, professor Primeiro a questão do placar, eu acredito que o placar esteja para a equipe Não que seja superior Mas uma equipe que está agora propondo mais o jogo Uma equipe que está buscando mais Já a equipe do Juazeirense, ela está esperando Ela está tentando fazer uma leitura mais do jogo Para que possa sair no contra-ataque Que inclusive no futsal é uma arma quase que fatal No futsal, cerca de aproximadamente um terço dos gols que acontecem no futsal Eles acontecem de contra-ataque Isso são dados estatísticos, são pesquisas que apontam isso Adson O Patrick, que é goleiro da equipe do Atlético Juazeirense O Patrick foi fundamental aí nesse primeiro tempo Para evitar que a sua equipe levasse mais gols Uma grande final aqui, um jogo difícil, né Patrick? É, com certeza, porque aí Eles já são mais experientes Tem treinamento bom Movimento também E aí nós vamos atrás aí para fazer o possível Para empatar Então virar o jogo É isso aí, o Patrick, que é goleiro da equipe do Atlético Juazeirense Que vai agora tentar buscar a virada Para ver, quem sabe, se fica com o título da Taça 22 de Julho Eu acredito que agora a equipe do Atlético Juazeirense Eles vão ter que vir um pouco mais para cima Para mostrar um pouco mais da sua força Que não é um time Que a gente pode dizer que já está um jogo Que vai tentar segurar um pouco mais a equipe do Infante Mas é uma equipe que eu acredito que se ela não propor mais o jogo A tendência é essa E outra, a questão das substituições É interessante que haja essas substituições Para poder dar gás novo, né? Que o jogador ele possa mais analisar o jogo E o futsal ele exige isso, né? Afinal de contas É a movimentação Full time, né? Sim, sim A gente às vezes até brinca Chega no final, né? Que eu tentei chutar com os olhos, né? Porque você não consegue mais pensar, né? O corpo ele não acompanha mais A cabeça pensa, as pernas não obedecem Exato Vai começar a segunda etapa O segundo período De por enquanto Infante 1, Atlético Juazeirense 0 A decisão do torneio 22 de Julho Repito que fazendo parte dos 108 anos De emancipação de Juazeiro do Norte Dessas comemorações em 2019 A saída pertence ao Infante Que vai trabalhando aí de azul Esse é o Paulicinha Acabou sendo travado no momento Em que ele tentava passar a frente aí O jogador Pedro Fez O calço Foi pro solo O jogador número 8 Da equipe do Infante Autor, inclusive Do gol da equipe do Infante Chega por ali o número 5 O Robinho Vai deixar a cobrança Para o Iago Camisa número 13 Com a mesma equipe, né? O equipe do Infante Ela voltou com a mesma Que terminou o jogo Vai partir pra bola Pé direito Bateu Passou à direita Do goleiro Patrick Da equipe do Atlético Juazeirense Reposição lateral Tentando ali A referência A bola foi tocada Pro lado esquerdo Agora Da defensiva Da equipe Do Infante Era um ataque Do Atlético Juazeirense Que agora novamente Fez a catada de bola Se manda É lá pelo lado esquerdo Quem vinha por ali Era o Léo Vai buscar novamente O lado esquerdo Com o Pedro Toca novamente Agora pra Iago Chega por ali Você percebe Que ainda Permanece Com marcação Em linhas altas A equipe do Infante Eles não param De pressionar a equipe E aí Numa situação Dessa O Ártimo Marca falta E acaba Concluindo em gol Marcou atrasado Apitou atrasado Vai tentar sair Aqui pelo lado direito Com o jogador Que é o Kelvin Olha o Paulicinha Recolheu Boa jogada Pancada Do jogador Robinho Defesa Do goleiro Patrick Da equipe do Atlético Joserense Robinho insistindo Mais uma vez Agora Abriu pra Paulicinha Que experimentou Bateu Cruzado ali Percebe do jogador O Robinho Que joga mais atrás Pegou a bola na frente Ele esperou alguém passar Essa área Não é a dele Vai começando novamente A jogada ali Com o jogador Número 22 O Alessio Alessio pra reposição Lateral Bateu curto Para Pedro Fez o levantamento Buscando novamente O centro da quadra Recebe Aqui atrás Novamente O jogador Que é o Alessio Nos braços Do goleiro Da equipe Do Infante Vai começar O Iago Pra Paulicinha Tentou Arredondar a jogada Ficou ali Preso na marcação Vai sobrar Com o Ronaldo O Nanau O Pedro Lucas Foi pra bola Fez a catada Tentou uma jogada Agora O número 11 Da equipe Do Atlético Juazeirense Tentou novamente Aqui na colocação Do jogador Que era o Robinho O Atlético Juazeirense Tenta se manter No ataque Com o Kelvin saindo Também ali O goleirão O Walter Marcava ali Me parece Que o toque No goleiro Toque faltoso Vai pra Paulicinha Que vai encarar A marcação Puxou pro pé direito Antes dele Apareceu ali O Niel Aliás Era o Alessio Olha o Alessio Foi tentar Fazer o levantamento Pra botar Já no ataque Aparece Aqui atrás Esse é o número 18 O Nanau Volta a jogada Agora com o Iago Abriu pra Paulicinha Ele vai pelo corredor Na referência Ficou ali o Robinho Ele preferiu bater E se machucou Se machucou Sentiu ali O pé esquerdo E parece que foi Realmente ali Canela com canela Pelo jeito ali Doeu pra Dedéu Na minha opinião Foi uma jogada Involuntária Aquela jogada Onde você Pensa em chutar O outro Pensa Indefender E aí é um choque Olha o Pedro Abrindo o lado esquerdo É um choque que a gente chama De acidente de trabalho É verdade Esse é o 22 O Alessio Pedro Alessio vem pra reposição Lateral Agora recebendo Tem na sua frente O número 18 O Nanau Volta novamente Agora para o Pedro E vai tentar Na referência Tocando bola Ali no número 11 O Leão O Leão Parece que sentiu Aí Isso é reflexo Daquela jogada Aí na anterior Parece que o lado esquerdo Não estava recuperado Aí é que está o problema O jogador Quando sente Que não está recuperado Para não se prejudicar Não prejudicar a sua equipe É melhor que saia Professor É E assim A gente percebe Que esse tipo Dificilmente o atleta De futsal Ele tem aquele Famoso migué Que é utilizado Muito no futebol Porque no futsal O jogo Ele é parado O tempo De jogo Ele é o tempo Que está relacionado Com o cronômetro Então Quando para A bola Consequentemente O cronômetro para Já o atleta De futebol A gente vê muito Para ganhar tempo Com certeza O Iago Tenta Buscar o ataque Agora Bem Robinho Fez a catada Agora vai fazer o giro Agora para o Atlético Jozerense Começar tudo outra vez Agora Com o número 4 Pedro Lucas Vai se aprofundando Novamente No seu campo De ataque Tentou buscar O número 11 Que era o Leo Teve ainda E tem a seu favor Ainda Reposição lateral Vai tentar Lá pelo lado esquerdo Agora mais uma vez A equipe do Atlético Jozerense Que vai perdendo Por um tento a zero Esse é o Pedro Lucas Já abre lá Pelo setor Esquerdo Botou na frente Agora Era o 22 O Aléstio Que perdeu a parada Vai chegando Aqui atrás Agora o Iago Abriu do lado direito Com o Romário Voltando agora Mais uma vez Agora para Robinho Esse é o Iago Tentou liberar Acabou tocando Pé salvador Ali do jogador Da equipe Do Atlético Jozerense Que dispara Na batida Do jogador O número 11 O Leo Apenas o susto Saiu pela linha de fundo A pancada Do goleiro Da equipe do Atlético O Patrick Foi firme Vai para o combate Agora o jogador Que é o número 4 O Luan Levantamento feito Houve um empurrão Ali De forma meio malandra O jogador Número 92 Ali O Kelvin Tocando curto Para Romário Acabou batendo No Aléstio Ela sai pela linha lateral Reposição lateral Volta a jogada A essa altura O Robinho Não quis saber De brincadeira Deixou a bola passar Para se recompor Aqui atrás Vem novamente Robinho Perdeu a bola Aí Robinho É caixão É pela direita a jogada Esse padrão Esse padrão a gente chama A gente chama de padrão cruzada Onde fica o jogador fixo No meio Ele não sai Ele distribui Os demais jogadores Das alas Ou eles vão pelo corredor Ou eles cruzam As explicações Do professor Marcelo Catunda Nosso analista Nosso analista Nosso analista Hoje Nosso analista Olha a tentativa A nossa audiência A nossa audiência Batendo da barragem Foi para fora Quem fez a cobrança Porto pede a presença Do Robinho Vem com tranquilidade Robinho Paulistinha Parece que recuperado Abriu do lado esquerdo Agora mais uma vez O Mário Botou Para a referência Foi tocado por trás É para cartão amarelo Não tem dúvida É uma pegada muito forte Ele caiu Está sentido Mas parece que tem cartão amarelo Ali me parece Para o jogador De número 4 O Luan É Parece ser o negócio Mais sério Mais uma dessa Professor Permanece o cartão amarelo Isso Está vendo Me parece que o problema É no joelho direito Normalmente Isso aí Uma torção Ligamento Espero que não tenha acontecido Coisas muito sérias Às vezes é só uma torção Mas mesmo assim Torção Acaba tirando o jogador Na partida Pelo menos Na partida Que ele está Porque Recuperação Só se fisicamente Ele tiver assim Uma Uma Digamos assim Uma É Dentro da sua estrutura Né Algo que possa realmente Aí Ser Mais forte Que a dor A resistência física Mas parece que a dor É forte Esta é a TV Padre Cícero No torneio 22 de julho TV Padre Cícero Que você pode acessar Pelo site TV Padre Cícero .com.br Ou então Pelo canal 171 Da Brisa Net A maior operadora A maior operadora Telecom Do Nordeste Professor Aproveitando Nesse momento Infelizmente Parece que Não vai dar Ali para o jogador Leonardo Acho muito difícil Ele voltar Muito difícil Está sendo retirado Ali E parece que O problema É no joelho direito Pelo menos A distância Né E o pequeno Pelo que a gente Vê agora na tela Professor Espero que não tenha sido Acontecido Né Tenha sido Choque Né Que tenha Que tenha sido Nada Né Com o jogador Estou sendo aqui A cobrança agora Do Robinho Pertence à equipe Do Infante Que vai vencendo Por 1 a 0 Gol marcado Pelo Paulista Pelo Paulistinha No primeiro tempo No primeiro período A bola Batida Luan Gol É do Infante Luan Camisa Número 4 Será que foi Replay Solan Ampliando O marcador Foi a frente Desta vez Foi ele Não foi o Paulistinha Mas que foi Idêntica A jogada Do primeiro gol 2 a 0 Vai vencendo o Infante E agora o Paulistinha Vai buscar o terceiro E aí professor Qual é a análise Desse momento aí De felicidade Para a equipe do Infante Que vai vencendo Que vai vencendo Agora ele Agora ele que marcou o segundo gol O Luan Vai com o Romário Lá pelo lado esquerdo Quem chegou Para brigar Com os dois Ali era o jogador O Daniel O Niel Tentou buscar a referência Com o número 10 O Carlos Volta a trabalhar Agora o Atlético Juazeirense Que vai ter que ser esperto E não vai ter que dar bobeira Assim Boa jogada Para o Robson Na trave Era o Romário Era o Romário Uma pancada Ali no poste direito Do goleiro Patrick Que já não poderia fazer Absolutamente nada E foi numa bola perdida Aqui de bobeira E vai insistindo aí O Niel Acabou Se convocando Aparece agora o Infante Acho que a equipe do Atlético Juazeirense Tem que pressionar mais Continua ainda Esperando A equipe do Infante O empurra Empurra Jogador número 92 Ali O Kelvin Juiz pé de tempo Aliás Pílido de tempo Me parece agora Para a equipe do Infante É isso professor? A quinta falta A quinta falta A quinta falta É verdade A quinta falta Do Atlético Juazeirense Isso E a próxima agora É tiro livre Sem barreira É verdade Esse é o número 5 Tiro dos 10 metros O Robinho Uma pancada Do jogador Romário Romário novamente Que teve tempo De voltar Agora para auxiliar Aqui Fez o toque Bateu Inteligentemente Nos pés Do jogador Alessio Ganhou Toca a bola Aqui do lado esquerdo Para tentar sair Com o Luan Já distribuiu a jogada Lá pela direita Retorna a jogada Responsabilidade Para o jogador Que é o Robinho Paulista Foi para a bola Só que não deu espaço Ali mais para o jogador Número 7 Que era o Niel Transferência da jogada Voltando a trabalhar Novamente O Robinho Olha o Paulistinha Tentou passar E passou No meio de dois Deixou livre É o terceiro Esse eu fazia Esse eu fazia Professor Isso é cruel Para o jogador Também O jogador Está na quadra Desde que começou O jogo Já há um bom tempo E aí chegou a hora Que se ele tivesse Um pouco mais descansado Eu acredito Que ele Conseguiria fazer Com mais facilidade Esse gol Embora Seria o É o que a gente diz O gol feito Olha a bola tocada Novamente agora O jogo Começa a pegar Um pouco mais agora Começa a ficar Um pouco mais de choque O jogador Romário Vai para cima Da arbitragem Também ali Reclama Está caído O Paulistinha Não é o Paulistinha Mesmo Que está ali É E o Paulistinha O Paulistinha Já tem um histórico Nesse jogo É exatamente O número 8 Paulistinha Já tem um histórico De Digamos assim Pelo menos De uma aparente Contusão Isso Mas o lance Aparentemente Ali foi um Um toque O braço Tocou No rosto dele Mas Acredito que não tenha sido Um lance Então Ele tenta dialogar Com o árbitro Argumentação Ali Que não É aceita Pela arbitragem Agora se parece Que pedido de tempo Sua vez Professor É uma arbitragem segura É uma arbitragem segura São dois árbitros Já conhecidos Em Juazeiro Queria mandar mais um abraço Aqui para o professor Paulo Filipe Da URCA Professor Paulo Filipe Da URCA Está assistindo Professor do curso De educação física Um grande atleta Também foi meu atleta Fale para ele Para a gente começar A trabalhar Os jogos universitários Aqui no Cariri Já Cadê um toque Para ele Paulo Filipe Viu Bora lá Pois é Tenta trabalhar Paulistinha Vai para a bola Saiu A reposição É da equipe Do Atlético Juazeirense Andou Na jogada Ali Foi chamado Soberpasso Andou Na cobrança Olha o Robinho Não A questão da regra Deixou passar Sobrou do lado esquerdo Agora mais uma vez Para a equipe Do Atlético Juazeirense Que tenta Com o O Niel Romário sentiu Dificuldade Para sair A regra do lateral A bola Ela tem que estar Imóvel Tem que estar Em cima da linha Ou pelo menos Afastado Para fora da quadra 25 centímetros A bola Deveria estar Em movimento Por isso que ele Deu a reversão Esse é o jogador Número 7 Niel Se chocaram ali Dois jogadores Da equipe do Infante Como você viu aí Reposição Posição de bola Com o jogador Número 22 O Niel Subida de bola Do jogador Robinho Vai aparecer Paulistinha Ele é leve Lépido Vai sair agora Com perigo Na frente Do gol O goleiro Saiu E acabou Com a festa Do Niel Paulistinha Mais uma vez Foi buscar Essa bola Para botar Para Romário Para Paulistinha Saiu o goleiro Foi para a bola E fez a falta Acabou Fazendo a falta O jogador Da equipe Do Atlético Jazerense Fica dizendo o que Houve a falta Na minha opinião E na sua Professora Foi né Ele entrou muito forte Na jogada Parece que o jogador Da equipe Do Infante Está saindo Nesse momento Carregado pela maca E parece que o problema É o pé direito O joelho direito E tem a falta Enquanto isso A equipe Do Infante E mais uma vez Parece que é o Paulistinha Já a terceira Ou quarta Vez que ele sente Parece que Ele insiste Na volta Voluntarioso Corajoso E as vezes Até um tanto quanto Irresponsável Digamos assim Porque É o problema De muitas vezes Ele com muita vontade Pode prejudicar Com essa vontade A equipe Fisicamente Se bem que É perigoso De qualquer forma Isso É um cansaço Também Ele acaba apontando Dá vontade De você ficar Um pouquinho Mais deitado Porque Um jogo De 40 minutos O jogador Ele está em quadra Já Boa parte Do tempo O jogador Ele começa A apontar E possibilidade De desgaste E até de lesão Mas o Paulistinha Ele praticamente Não saiu do jogo É verdade Tem uma falta Agora a equipe Do Infante Para ser cobrada O tiro livre Sem barreira Pois é Exatamente O Romário Que vai para a bola A regra É essa opção De ele chutar De lá Ou ele levar Para o tiro De 10 metros Romário Romário contra Patrick Tomou uma longa distância De pé direito E defendeu Patrick Ela subiu perigosamente Agora vai repor a bola Em jogo Tentando sair Mais uma vez A equipe Do Atlético Juazeirense Abriu do lado esquerdo Tenta a jogada Ali com o jogador Que é o número 10 O Carlos Veio aqui atrás Aqui O Toddynho Que é outro jogador Que acabou de entrar Nesse momento Luiz Vinícius Mais conhecido Como Toddynho E houve uma substituição Errada A regra diz Que substituição Errada O árbitro Ele tem que chamar Os jogadores Executar novamente A substituição E aplicar Obrigatoriamente O cartão amarelo Exatamente Para o jogador Me parece O 25 Da equipe Do Atlético Juazeirense Que entra ali Com a camisa E parece Que do goleiro Cartão amarelo Jogador 25 Aqui Nesse momento Aqui A gente não tem Na relação Deve ser o Francisco Júnior O Júnior Que seria Me parece Que o goleiro Ali Mas eu acho Que houve Uma substituição Foi uma substituição Acredito que tenha sido Com colete E tudo O atleta Ele não pode Entrar com colete Parece que ele Entrou com colete Só foi perceber Que estava com colete Dentro da quadra É realmente Aí Algo de curioso Esse é o Romário Joga a bola Tentando O Luan Olha o Luan Mais uma vez Agora no meio De dois jogadores O Mário Foi para a bola No pé de ferro Insistindo a jogada Houve ali O pé Busca Novamente A jogada Para cima Do jogador Da equipe Do Atlético Dessa vez Com falta Em cima Do jogador O 22 O Alessio E aí Agora Estourou as faltas Exatamente Agora vem para o tiro De 10 metros Já vi Foi aquela mesma situação Que ocorreu nesse instante Já vi muito time Que estava ganhando Se complicar Exatamente nessa hora Professor E pela sua experiência Com certeza Mas daqui a pouco O senhor comenta Porque afinal de contas O Alessio Vai partir para a cobrança Juiz pede O maior distanciamento Principalmente Do jogador do Infante Olha o Alessio Que vai para a bola Esperança Da equipe Do Atlético Joazerense Bateu E é gol 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 Do Atlético Diminui Termina o jogo O Infante É campeão O Infante É campeão Do torneio 22 de julho Pelo menos Feijus Por aquilo que apresentou No primeiro tempo Segurou no segundo E teve os dois gols Marcados Em momentos Muito importantes Da partida Aí está portanto Decidido O campeão O torneio 22 de julho E o campeão A equipe do Infante Que vence agora A equipe do Atlético Joazerense Por dois Tentos A um Professor É É um jogo Que percebe-se Que a equipe Do Infante Ela teve o controle Do jogo Nos 40 minutos Jogado No caso Os 20 do primeiro tempo E os 20 do segundo tempo E Ainda bem Que Para a sorte do Infante O gol foi nos Segundos finais Do jogo Porque aí Poderia dar uma motivação A mais Para o Infante Agora Ir mais pra cima E aí Pela Sorte aí Do destino E pelo tempo Acabou Sendo o gol No final do tempo E se tornando campeão Não dando Chances aí Do adversário Se recuperar Na partida Muito bem Vamos então Ao Adson Rodrigo Que nesse momento Está com Um dos campeões Então Do torneio 22 de julho Adson Estou aqui Ao lado Do Romário Ele que é Da equipe Do Infante Que acaba de ser Campeão Aqui do torneio 22 de julho Romário Jogo duro Jogo realmente pegado Como é uma final Mas ao final Vocês levantaram aí O título O troféu De campeão Da taça 22 de julho É Todo mundo sabe Que Uma final É decidida Em detalhes Nossa equipe Hoje foi um pouco Abaixo Das partidas Anteriores Mas o que vale É o elenco Nosso grupo É muito forte Um campeonato Onde as equipes Estão se reformulando E é muito difícil Não tem Hoje em dia Favoritismo Mas não Hoje Para ser campeão Tem que correr E a equipe do Infante Está de parabéns A gente vem sofrendo Com chacotas Com chacotas E Desacreditação Mas no final Graças a Deus Deu tudo certo Infante campeão Mais uma vez Um pouco de desabafo Também do jogador Do Infante Mas ao final Como ele mesmo falou O Infante É campeão Da taça 22 de julho Agora Romário Pode comemorar Com seus amigos E o Infante Agora com certeza Vai fazer a festa Aqui na quadra Do ginásio poliesportivo Pois é a grande campeã Do torneio 22 de julho Que teve transmissão Ao vivo Da TV Padre Cícero Muito bem Esse Watson Rodrigo Trazendo aí A intimidade Das duas equipes E principalmente Da equipe campeã Que é a equipe Do Infante Atlético E nesse momento Agora o pessoal Da equipe Do Infante Fica ali Nesse momento Já pra fazer Os agradecimentos Aquela oração E dentro de uma situação Que obviamente A gente viu aí Que foi uma equipe Que trabalhou muito Nesse campeonato Porque afinal de contas Tem jogadores experientes Como você mesmo falou Professor E dentro daquela situação Que é realmente Mostrado Em quadra Principalmente No primeiro tempo E esse jogador Paulistinha Que me parece Realmente Ser um dos grandes Um dos grandes Digamos assim Impulsionadores Dessa equipe E levando então A equipe A esse Ao torneio Ao campeonato Do torneio 22 de julho Professor Sim Parabéns 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 à equipe Campeã Se mostrou muito seguro Muito Disposto Dentro do que Veio pra marcar As linhas de marcação Alguns jogadores Bem postados Dentro de quadra Eu vi Eu vi Eu vi até Alguns movimentos De jogadas Ensaiadas Principalmente No escanteio Ali E parabenizar A equipe Que Grandes atletas Atletas Dentro das suas posições Como você bem colocou O Paulistinha Conseguiu sobressair Principalmente Dentro do Do jogo Quando aconteceu Os gols Mas sem falar Ainda falando Ainda dos jogadores Como Como Robinho Que é o fixo O Romário Foram Imprescidível De tirada De algumas bolas Como também O goleiro Parabenizar Mais uma vez As duas equipes Parabenizar As demais equipes Que tiveram Na competição Professora Grande abraço Obrigado E olha Eu estou aproveitando Aqui esse espaço Vou fazer um contrabando De comercial Lembrando que a gente Vai trazer logo logo Os jogos universitários A gente tem conversado Inclusive com a FUSI Que é a Federação Universitária Do Estado de Ceará Buscando Também Essa Essa integração E vou precisar muito De vocês No caso você Professor Da sua esposa Dos demais companheiros Que tem interesse Em trazer Isso aí É óbvio Que a gente está falando Agora De torneio 22 de julho Mas aproveitando O gancho E a comunidade Acadêmica Sendo convidada Para logo logo Uma reunião Para a gente Definir essa situação Ok professor E que entenda Que a região Aqui ela é um ponto Estratégico Para um provável Norte e Nordeste Universitário O que já está Inclusive sendo conversado Uma vez eu até Conversei Eu não sei Perdi um pouco De contato Hoje ele é Prefeito de Ipu Né Que é o Não estou lembrado Muito bem Do nome dele Mas pode ter certeza De desporto Universitários Que está conosco Claro A gente está falando Hoje de torneio 22 de julho Mas aproveitando Essa situação E esse gancho Para a gente falar Dessa possibilidade Da vinda De mais esta Esta situação De mais este evento Para o Cariri Obviamente fazendo aí Uma corrente Juntamente com aquilo Que tudo vai ser Que vai ser colocado aí Aqui por exemplo Com o pessoal do futsal Pessoal da TV Padre Cícero Que já tem colocado A sua disposição Ou tem se colocado A disposição Para essas situações Futuras também Quero agradecer A sua presença Já nesse momento Deixar o convite Para outras situações E outras jornadas Que com certeza Vão se apresentar Professor Pode contar comigo E eu acredito Que a cidade Ela é um espaço latente Que precisa Desses esportes Desses eventos E eu torço Que aconteça Esse evento E que isso seja Um pontapé Para próximas transmissões E pode E agradeço o convite E espero mesmo contar Um abraço Pode ter certeza disso Antes do senhor ir embora Eu quero dizer o seguinte O resumo final do campeonato Atlético Juazeirense Infante Atlético Clube Onde a equipe do Infante Se sagrou campeão Por dois tentos a um Claro Vice campeão Atlético Juazeirense Teve como destaques O goleiro destaque O Patrick Da equipe do Atlético Juazeirense Com quatro gols sofridos O atleta destaque Arthur de Souza Do Meninos da Vila A Da cidade do Crato Autor de quatro gols O artilheiro Jadel Batista Do Ouro Preto Também do Crato Nove gols E o técnico destaque O Lânio Silva Da equipe do Infante Que acabou sendo aí O responsável também Pela colocação desse time Em quadro Professor Para o seu encerramento E o seu boa noite final É agradecer O convite De estar presente aqui Fazendo essa transmissão Em conjunto com o Solan Com o Anticomentarista Espero Como foi muito bem colocado Pelo Solan Nessa transmissão Que venha mais eventos Eventos universitários Eventos escolares A nível Acadêmico E que a gente possa Estar plantando Eu acredito que seja Nas escolas A gente está carente ainda Aqui desses jogos escolares A nível A nível mais Da educação básica Que a gente não tem E cada vez mais De finha Na nossa região E no nosso estado Muito bem professor Está aí portanto Marcelo Catunda Ele que foi O nosso comentarista O nosso parceiro Nessa transmissão de hoje E com isso A gente também Vai botando um ponto final Nesse trabalho Agradecendo Mais uma vez Não somente A confiança Do pessoal Da TV Padre Cícero Mas você Que estava em casa Nesse momento Você Telespectador E internauta Obviamente Agradecendo Essa rapaziada Que fica Atrás das câmeras Mas que fez Mais uma vez O trabalho Que nos dá A garantia De que Com qualidade E o trabalho Bem feito A gente Galga Com toda certeza Patamares Muito maiores Do que aquilo Que a gente Possa imaginar E que esse Seja o pontapé Inicial De um grande trabalho Que já é realizado Há 20 anos Há 20 anos Pela TV Padre Cícero Com meu querido Roberto Bulhões Com o Júnior E toda essa sua equipe Tá bom? Então Nada mais A dizer Muito obrigado A você Que esteve conosco E a gente Espera você Numa próxima oportunidade Boa noite Meu querido Cariri Boa noite Brasil Obrigado Obrigado Obrigado.